Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Icarus Maravilha amigos, nice, caramba, me consertar isso aqui eu preciso de osso Bom, o negócio é o seguinte, vamos tentar aqui pegar o osso ali É... deixa eu consertar o meu arco aqui mano Osso, aqui o osso Ele tá passando ali mano, se eu... a chance é agora Ah, é na bancada mano, que eu conserto cara Cadê, cadê, cadê? Bom, foi o seguinte, vamos levar esse outro arco aqui E a gente se vira com esse outro, com esse daqui Vamos aproveitar que ele tá passando ali Vamos tentar pegar ele amigos A gente vai trazer ele aqui pra bancada de esfolamento aqui Pra gente achar ele aqui né Bom, no vídeo passado a gente explorou a caverna Mano, cadê o desgraçado cara Esse búfalo tá aqui mano, tem um tempão Caramba, o urso vazou mano Onde tá você amigo, eu te vi aqui tem pouco tempo Caramba mano E lá em cima é ele Tô achando que é hein Vamo lá, vamo lá Opa, 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 o que que tá dando aqui mano Pouca comida Eita lasqueira Consome aí Bom, esse aqui é o Icarus Jogo de sobrevivência Base construção, tamo dando uma evoluída aqui nele aqui É... Mano E eu tô procurando o urso aqui agora Rapaz, não sabia que tinha esse atalho de cara não hein Maravilha hein Ó... Cara, eu queria pegar o urso porque vai dar muita experiência Pula aí amigo Caramba mano Agarrei aqui, agora tô lascado cara Vou colocar em primeira pessoa aqui E fica mais fácil de eu vazar Olha onde tá esse urso mano Caramba, ele tava passando por aqui cara Era pra tá vindo nessa direção daqui hein Eu tô com 37 flechas Ah não, meu amor de Deus Tempestade de novo mano Fala sério cara Vamos ver o seguinte Vamo explorar A caverna de uma vez aqui A estante da caverna É... Minhas ferramentas tá mais ou menos Eu queria pegar o urso mas Tá o urso mano Vou pegar alguns recursos aqui Até mesmo umas abóboras Pode saber né Será que aquilo lá é ele mano Não, não é ele A gente pode pegar o bisão depois aqui ó Caso dê zebra Ah, eu tô preocupado com meus itens lá na base mano Ih, tá lasqueira cara Minha base tá um problema sério cara Tá tendo uns probleminhas É, tá danado mano Vamo fazer o seguinte Caramba Eu vou ter que quebrar aqui de novo mano Me lasquei cara Oxe, não entendi Acho que tem que quebrar tudo Não posso manter Não posso deixar Sem quebrar tudo não cara Vou ter que quebrar toda a parede cara Se não toda vez eu vou ter que vir aqui A não ser que dá respawn né Eles resolveram colocar pra dar respawn Tô achando que é hein Porque antes não tinha não hein Mas toda vez eu vou ter que quebrar isso daqui ó Caramba, eu tô esgotado aqui já Tem que ficar de olho no urso mano Ele passa aqui Vamo lá, vamo lá hein Tô tomando dano de mineração Isso Tá igual Minecraft hein Vaza, vaza, vaza Vaza que o desgraçado Acho que tá ali de fora Ele fez um E deve ser ele hein Vamos aproveitar aqui Incende a luz Ainda bem que eu trouxe mais um arco hein Senão eu ia me lascar. Vou fazer mais umas flechas aqui. Eu poderia fazer de osso, hein? Deixa eu ver quanto que dá a máxima. Nossa, dá 21 flechas. Mas isso aqui eu vou deixar pros... É... Vou deixar pros urso. É melhor. Vamos lá, isso aí. Nice. Bom, vamos colocar aqui nessa câmera aqui. Ah, o minério não tá aqui mais não, mano. Ah, não tem respawn, não. E aí, amiguinho, hein? Ah, me envenenou, desgraçado, cara. Eita lasqueira. Não vou pro saco aqui, hein? Caramba, mano. Fica esperto aqui. Olha aí, olha aí. Isso. Não, miserável. Volte aqui. Nice. Caramba, mano. Deixa eu ver se tem um atador, alguma coisa pra poder fazer aqui. Fabrica aí. O veneno tá comendo selado aqui, mano. Isso. Maravilha. Usa aí. Isso aqui vai voltar a minha energia. Acho que isso aqui só cura sangramento, hein? Se eu não me engano, hein? Não, tá voltando ali um pouquinho, mas tá voltando. Tá de boa. Pega o arco de novo. Não, não, não. Caramba, apertei o botão errado na hora, mano. Vai ser complicado explorar, hein? Toma, na boca. Isso. Nossa, quase que ele me acertou, hein? Maravilha, maravilha. Caramba, por que você não aperta o botão e ele pega de uma vez? Eu tenho que ficar esperando. A caverna aqui é enorme, mano. Olha aí, que porcaria. Isso. Cospe aí. Me vazou, mano. Ah, desgraçado. Caramba, mano. Tomei veneno de novo aqui. Olha. Tem que ser em primeira pessoa. Olha, em terceira pessoa. Não vai dar, não. Nossa, tô tomando muito dano, mano. Vou morrer. Esconde, esconde. Caramba, esse arco aqui é muito ruim, cara. Volta, volta, volta aí. Aí, aí, aí. Ih, tem mais um lá embaixo, mano. Maravilha, maravilha. Eu espero que não tenha mais nenhuma surpresa aqui, mano. Ah, com certeza vai ter, né? Aí, ó. Caramba, minhoca desgraçada, cara. Nossa. Quase. Nossa, mano. Vou morrer aqui 500 e tanto, pulmão, um monte de coisa e lasquei. Me lasquei. Vai dar, não. Vamos pro saco. Vou morrer. Não vai dar. É o fim, amigos. Pouca saúde. Bom, pelo menos o veneno vassou, né? Rapaz, foi por pouco, mano. Caramba, tá me dando uma bagaça no pulmão ali, ó. Vou ter que sair. Não tem como, não. Mara que não tenha urso aqui, mano. Rapaz, a tempestade derrubou a árvore, cara. É, vamos aproveitar, né? Caramba, tô no sal aqui, mano. É, amigo. Isso aqui é ícaros. Tem que passar aquele negócio ali, ó. Tô lascado. Tem que fazer uns remédios também. Mano, o urso sumiu, mano. Caramba, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquele bisão que tá ali. Nossa, que volta aqui. Tá dura a base. Vamos ver essa receita. Ok. Efeito atadura. Um segundo. Cura, sangramento e feridas. É, só cura, sangramento e ferido, como eu falei. Mas será que volta a energia, não, mano? Caramba, tô precisando beber água. Acabou a água, mano. Precisando comer. Bebe frutinha. Consome um monte. Isso. Nice. Nós vamos lá dentro ainda, hein? Volta lá dentro. Vou pegar aquele item lá, mano. Se a energia voltar, o problema é a pneumonia que tá ali querendo dar. Aí lascou. Fraqueza tá como? Daquele jeito, amigo. Isso. Vou pegar um farm aqui. É, amigos. A minhoca venceu nós ali, hein? Pior que tem bem metal ali, hein? Eu tenho que... É o seguinte. O meu arco quebrou. O meu melhor arco quebrou. Vamos ter que consertá-lo. Com esse outro arco, eu vou demorar muito. Muito mesmo. Isso. O cara tá morto, mano. Tá doente. Tá lascado, amigo. Bom, a energia tá voltando. Vamos fazer o seguinte. Vamos vazar. Não adianta a gente ficar aqui. Pera aí. O oxigênio também tá ruim. Pega um pouco aqui. Pega a picareta. Pouca saúde. A coisa é complicada do meu lado, amigo. Estamina baixou. É. Você até pensa que a vida é fácil aqui no Icarus, né? Não, hein? Inventário. Eu tenho que fazer aquele negócio lá, mano. De oxigênio lá dentro, cara. Eu esqueci. Tenho que fabricar aquilo também. Mano, o problema é que depois se for voltar aqui a caverna, vai tá como? Daquele jeito, hein? Deixa eu ver uma coisa. Comida eu já tô de boa. Mas eu tô com sede. Vamos lá pegar uma água ali no rio. Caramba, pega a lança aqui e coloca aqui, ó. Isso. Cadê o osso, mano? Cadê o osso? Tomou água aqui. Pronto. Ó, eu tô doente mesmo, mano. Agora se tá feio aqui, amigo. Ó, ó, ó. Ó o osso, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu acho que dá pra gente eliminar aquela minhoca maldita sobrando lá. Caramba, mano. Apareceu mais, cara. Aí não. Elas correm. Elas voltam, cara. Olha aí. Rapaz, amigo. Aí a coisa ferrou. Isso. Pega tudo. Olha aí, olha aí, olha aí. Nossa. Caramba, mano. Tem muito minério e muita coisa aqui, mas essa minhoca aí tá atrapalhando tudo aí, cara. Isso. Ah, peguei um naipe aqui, já. Aí sim, aí sim, hein. Caramba, mano, tá lotado. Ah, desgraçada. Como é que ela me enxergou aqui, mano? Bora, vambora. Tá osso aqui, mano. Vamos ter que fazer um arco melhor. Pegar uns equipamentos melhor. Já vou pro saco ali já, ó. Não vou aguentar, não. É, eu fui expulso, hein. Caramba, mano. É fácil não, amigo. No início aqui. Nível baixo. Complicado. Não posso topar com o urso aqui. Se topar com ele aqui, eu tô lascado. Aí sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma caçada aqui em volta. Pra gente poder... É... Olha, tem aquela árvore que tava aqui, mano. Nossa, que a tempestade pegou aquela árvore que tava aqui e jogou ela lá. Olha um bicho lá. Eu acho que é um javalê, hein. Mas se eu tomar uma chifrada, eu tô lascado, mano. Nice. Na cabeça, meu filho, não tem como. Bora carregar o bicho, amigo. Tô achando que aquela árvore ali era a que tava aqui e caiu lá embaixo, mano. Nossa, a tempestade veio louca aqui, hein. Ó, aqui tá tudo tranquilo. Tranquilo também. E também. Vamos lá. Coloca o bicho aqui. Nice. Ó, da hora isso aqui, hein, mano. Olha aí. Já tem um print. Vamos ver aqui. Ó. Top, hein. Pai, esse jogo aqui, cara, tem um desenvolvimento nele. Tá da hora, mano. Tá da hora, tá? Vamos lá. Tá de boa. Tá nice. Ó, foi o seguinte. Vamos usar. Aqui, remover, né. Ó, javali. Carcaça de javali selvagem. Vai dar bacon, couro, pele de animal e osso e carne branca. Vamos lá. Aí sim, amigo, hein. Topzera. Pega tudo e a gente já vai cozinhar também. É... 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 É que eu consigo arrumar o meu outro arco. Eu consigo arrumar, mas é na bancada. Consertada e bancada de trabalho. Vamos lá consertar o arco. Porque tá osso, amigo. Essa porta aqui. Bancada de trabalho. Ah, é só apertar aqui em cima aqui. É só entrar na bancada que já tá de boa. Aí sim, amigo. Aí a coisa melhora, tá? Bom, eu vou ter que fazer uma coisa de medicina, mano. Porque deve ter uma coisa em uma bancada de medicina ou algo assim. Vamos colocar aqui uns minérios e derreter também, mano. Ó, tem umas barras de ferro que a gente pegou no vídeo passado. Aí a gente precisa fazer também a cozinha, mano. O urso tava ali, cara. Eu queria, pelo menos, tentar eliminar ele dali de cima. Vou fazer uma coisa aqui. Coloco aqui pra... Cozinhar toda essa carne. Vamos comer essa daqui. Ela vai estragar. Água, gente. Já tem. Opa, opa, opa aqui, ó. Volta aqui, miserável. Vamos fazer o seguinte. Tá anoitecendo. Vamos tentar pegar o bisão. Ali. Caramba, deu uma travada aqui, mano. É... Ele tá agarrado aqui, meio que bugado. Vamos pro seguinte. Vamos livrar ele do tormento, amigo. Ó. Cara, no coco é... Não adianta, mano. No coco... Não pula senão, miserável. Tem que ficar de olho no lobo aqui, cara. Mano, esse aqui não tem como eu carregar ele. Não consigo carregar ele, não. É, eu vou ter que esfolar mesmo. Carregar ou não, eu não vou conseguir. A faca já quebrou, mano. Nossa, eu tenho que fazer... Começar a fazer coisa de metal. A osso. Isso. Mano, eu tô com a tocha ligada até agora, mano. Eita, olha quem a gente encontrou ali. Opa, opa. Alancou ele lá, olha. Faz que eu acertei ele. Vamos carregar. Vambora. Nice. Vamos lá, vamos lá. Vamos estar anoitecendo. Economia a estamina. Vai que o urso aparece aqui. Não sai igual o doido aqui. Aí sim, mano. Aí sim, hein. A caça foi feita, hein. Não foi o urso. Não vai de urso. Vai de onça. Caramba. Caramba, tem aqui um local aqui, ó. A gente não toma dano ao cair. Isso. Ó, tem alguns minérios aqui. A gente vai ver, dar uma olhada depois. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar isso? Ó. Aí sim, hein. Nice. Olha isso. Deu uma mesa de esfolamento, hein. Maravilha. And then, hein. Ó, mano. Não tem como colocar aqui, não? Ah. Doideira, mano. Não cabe ali. Acho que animações criaram ainda não. Ah, acabaram de criar aí, ó. Da hora. Pega tudo. Ó, temos bem couro já. E é isso aí. Precisamos de couro. O que o bicho tá pegando, amigo. Vamos fazer muita coisa de couro. Usar muito osso. Opa, opa. E a comida aqui? Desativa isso. Mano, eu tô lotado. Eu preciso fazer recipiente. Consomei. Eu preciso fazer recipiente? Não, eu preciso fazer depósito. Porque senão o bicho vai pegar. Bom. Então é isso aí, galera. Foi mais um episódio de Iclus. Hoje foi a nossa jornada. A caça. Eu queria caçar o urso, né. A minha intenção era caçar o urso. Eu vi lá embaixo, lá, ó. E tava ali. Eu falei, ó, vamos fazer um vídeo caçando o urso ali. Mas, infelizmente, não caçamos o urso, mas caçamos a onça. Caçamos o bisão. E por aí vai. O porco do mato. Javali. Já rendeu. Já pegamos bem couro. A gente vai começar a evoluir mais ainda. E por tentar prosperar aqui nesse mundo hostil de Iclus. Ainda não fizemos quase nada do mundo, né. Olha aí, ó. É muita coisa, tá? Muita. Tem um multiplayer também da hora nesse game. Muito interessante. Bom, então, é isso aí, galera. A gente ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.